Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da linguagem C++. Hoje vamos falar de NUM em numeradores, o que é que são comentários e para que servem, e o uso dos métodos printf e scanf. Ora então, vamos passar para o Visual Studio, File New, Project, Win32, Video 3 e OK. Bem, este vídeo vai ser bastante simples e rápido, não vamos perder muito tempo em teorias. Ora, então, como é que nós podemos usar o NUM? O NUM declaramos como NUM, cores NUM, e vamos dizer que este tipo de variável vai ter os valores vermelho, verde e azul. Agora, depois de termos de declarar o NUM, como é que podemos usar este tipo de numerador? Podemos usar de duas formas. Ou, dizemos que é um tipo definido de NUM, cores NUM, e temos a nossa variável cores em que podemos usar, podemos chegar e dizer que cores é igual ao vermelho, ou então, podemos usar o type def, aqui atrás, e assignar o valor de vermelho à nossa variável cores. Se nós fizermos um printf do nosso valor, eu já vou explicar como é que se usa o printf, apesar de no último vi ter mostrado também um exemplo. Vamos compilar. e cá está. Ele diz-nos que o valor é zero, que é referente ao vermelho. Se nós não quisermos que isto comece com zero, dizemos que o índice do vermelho é o 2, o verde é o 3, e o azul é o 4. Se nós executarmos isto, cá está. O vermelho passou a ser com o valor 2. E assim, temos o uso de NUM e numeradores no C. A seguir, comentários, a utilidade do uso de comentários. A utilidade do uso de comentários, como podem ver aqui, no início do fecheiro, isto, barra, barra, e umas frases são comentários que se podem pôr ao longo do código. Nesta aplicação que nós vemos aqui, é uma aplicação simples. Logo, nem é preciso muitos comentários, mas por vezes a aplicação são com bastante código, com muitas linhas de código, em que, às vezes, é necessário comentar o código. Dizermos que esta variável vai ser útil para definir as nossas cores. Ou seja, usar comentários é muito útil. No C Sharp podemos usar comentários fazendo barra, asterisco, o que o Visual Studio mete logo os dois asterisco, e apagar com asterisco, barra. Este tipo de forma de usar comentário é útil porque nós podemos chegar e dizer que este comentário pode ser feito em várias linhas. Vai ser útil para definir, isto está aqui em português, um bocado estranho, definir as nossas cores. e assim usamos os comentários. Imprimir no ecrã. É para que é que serve o Printf? O Printf serve para que a gente consiga visualizar, quando compilamos o código, visualizamos no ecrã os valores, o que é que nós queremos que apareça no ecrã. Esta é a forma de usar o Printf. Como podem ver, usando o Printf, se nós abrirmos, abrimos chavetas, aqui aspas, podemos dizer que esta variável tem o valor de %d. %d é para dizer que a nossa variável cores vai ter um valor inteiro. Se fizéssemos %f, dizemos que a nossa variável vai imprimir um valor float. Se imprimirmos com lf, vamos dizer que a nossa variável é do tipo double e se imprimirmos com %c, vamos dizer que a nossa variável é do tipo char. como é que ele vai saber que variável é que há de imprimir? Porque nós podemos chegar aqui e dizer esta variável tem o valor c, mas se fosse outra, tinha outro valor, vamos dizer %d, e vamos criar aqui outro enumerador, que é cores 2 e vamos dizer que cores 2 vai ter a cor verde. Basta definirmos as variáveis sempre depois da formatação. Vírgula, a primeira variável, a segunda variável. Ele vai saber que a primeira variável vai ser do tipo char e a segunda variável vai ser do tipo inteiro. E assim ele vai desimprimir o código. Como podem ver, o caráter, ele imprimiu um caráter. Nós dissemos que foi ele imprimir o caráter. e ele então converte o valor que tem inteiro, converteu para o caráter. E o caráter é aquele caráter ponto de interrogação. Vamos ver que cores 2 imprimiu o valor 3. Ora, vamos ver se é verdade. Verde, que valor é que tem? 3. Portanto, ele imprimiu corretamente o ecrã. Outra funcionalidade é o uso da scanf. O scanf serve para que nós conseguimos pôr input no nosso código. Como é que nós fazemos isso? Podemos chegar, vamos definir, por exemplo, inteiro. Vamos fazer uma calculadora. Valor 1, 0. Convém sempre inicializar as variáveis. Sempre, sempre. Eu aconselho que se inicialize sempre as variáveis. Ora, então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, temos que mostrar uma mensagem ao utilizador para que ele consiga introduzir alguma coisa. Como é que fazemos isso? Usando o printf. Então, dizemos, digite o primeiro valor. Depois, scanf. vamos dizer que imprimir um valor inteiro e aqui dizemos que vai ter, vai guardar na variável valor 1. Depois, vamos dizer, digite o segundo valor. Vamos dizer que vamos guardar um valor inteiro. Portanto, aqui funciona como no printf. %d para inteiros, %f para floats, %lf para double e %c para caracteres. Depois, vamos imprimir, então, o resultado da nossa soma. O resultado de %d mais %d é igual a %d que falta-nos o valor resultado que vai fazer a soma entre o valor 1 com o valor 2. Resultado é igual ao valor 1 mais o valor 2. Primeiro, variável é o valor 1 a segunda variável é o valor 2 e a terceira variável é o resultado. Portanto, o valor 1 vai para aqui, o valor 2 para aqui e o resultado para aqui. Não se esqueça que pôr o barra n aqui e aqui. Porquê? Porque nós aqui vamos dar um enter e vamos dar uma linha para baixo. Aqui é só mais uma questão de estética para que não fique tão junto dos valores que a gente digitou. E aqui há um barra n que é a dizer que estamos a finalizar. Eu uso aqui o getchar mas podemos usar o system e pause. Muito bem. vamos usar o getchar. Vamos usar o getchar. Eu sei que se tem que é uma falta ali uma livraria. Vamos compilar. Ele diz que é unsave. Temos que usar um define no código mas nós não nos vamos preocupar com isso. Então vamos dizer que o primeiro valor tem valor 2 e o segundo valor tem valor 3. Ora 3 mais 2 dá 5. Acabámos por não analisar valor 3. Agora vamos usar o system que é melhor. a livraria que falta que é o Windows. Vamos lá então copilar que é para conseguirmos ver o resultado. Não se preocupem ali com o unsave mas isso tem a ver com as seguranças do Windows. Tenho o Windows 10. Ora então vamos pôr o primeiro valor que tem 2 o segundo 3 e cá está 2 mais 3 dá 5. E assim fizemos a nossa primeira calculadora. Usamos o Enam o Printf e o Scanf. Ora o exemplo foi o que eu fiz. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Até já!